Música No quadro Um Lugar no Vale, Alício de Assunção conversa com a jornalista Laura Peixoto Música No espaço Um Lugar no Vale da Semana, estamos recebendo a jornalista Laura Peixoto Ela que é adepta também de passeios pelo interior do Vale Itacoari E nos fala hoje, Laura Primeiramente, na tua opinião, o que o Vale tem para oferecer de diferente Até em termos culturais para as pessoas que queiram passear nos finais de semana Digamos, conhecer lugares novos aqui nos finais de semana Nem precisa oferecer muita coisa, desde que ofereço o verde Que o verde seja lá, Alício Eu acho que é o cenário deslumbrante que a gente tem aqui no nosso interior Que eu valorizo muito, tu sabe disso E que não me dá vontade nenhuma de sair por aí viajando Quem me conhece sabe que é verdade isso Daí mais longe Não, não precisa De tão lindo que eu acho o nosso interior Essa região ali de Lopes, de Progresso, sério De Boquerão Depois tem aqui no interior de imigrantes Isso é muito lindo, é uma riqueza tão grande Que pra mim me satisfaz plenamente Eu não tenho vontade de sair por aí Catando o roteiro Exato, inclusive tu estivesse há poucos dias no exterior E tu comentavas aí conosco que Alguns lugares no exterior se assemelham aqui ou aqui se assemelham ao exterior Lembrou demais, a gente estava no interior da Espanha E estava o Vico que faz as caminhadas contigo E eu disse, mas isso aqui é muito, muito parecido com as coisas lá da nossa região E estou pra dizer, mas não sei se as pessoas acreditam ou não Que é mais bonito que lá Muitos recantos, né Claro, não tem a valorização das casas antigas Os casarios, as beiradas de rio Essas coisas também que são super turísticas Mas tem esse verde que é um tesouro, é uma luxúria de tão lindo, né Laura, e dos lugares que tu conheces aqui na região Eu até gostaria que tu citasse alguns Que normalmente, às vezes, na semana tu percorres Ou até nas próprias caminhadas Nas caminhadas, porque antes das caminhadas, Alice Eu fazia isso sozinha Saía muito nos fins de semana aí o meu marido E agora com as caminhadas, que foi tão plenamente A gente conheceu outros lugares tão lindos, né Mas tu me falando assim Eu lembro da caminhada da Duduia, né Que é lá em Pozo Novo Aquilo lá não pode ser mais lindo Eu quero levar a minha família que é de Porto Alegre Eu quero, já estamos, estamos programando um passeio, né A região do interior de progresso De Boqueirão, de Sério É muito lindo Aqui para o interior de imigrante também É deslumbrante aquela região Que vai depois junto lá com o Garibaldi E são as regiões que me ocorrem assim Que são muito bacanas Laura, com certeza vale a pena passear aqui pelo Vale da Aquaria Vale a pena fazer a caminhada com a Alice É isso que vale a pena Porque ali tu tem todo esse teu conhecimento Já tá marcadinho A gente não precisa se estressar Vai por aqui, vai por ali Não tá certo E são os lugares mais bonitos também Que são contemplados nas caminhadas Eu tô puxando teu saco, né Alice? Tu tem que dar um voto pra mim depois também Pode deixar Então eu acho que Que é tão rico, né? Não precisa sair por aí Muito bem Laura Peixoto Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui na programação Bater ponto sempre Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto